Fala aí! Estamos aqui hoje para ensinar para vocês uma receita de tequila homeopática. Para quem não sabe, um dos princípios da homeopatia é diluir para você potencializar o princípio ativo. Quanto mais você dilui, quanto mais você agita, mais você potencializa o princípio ativo, segundo a homeopatia, certo? Então a gente vai trabalhar nessa base aí para te deixar doido. A gente vai precisar de uma coqueteleira, água, água bastante, quanto mais diluído, mais você potencializa o princípio ativo. Bastante água, tequila, labraba, espolhón, belmérrico. A gente vai usar uma gota de tequila e é bom que sai barato. Tequila homeopática é mais barato do que tequila normal. Uma gota de tequila, é importante ser uma gota só, senão você vai parar no hospital e tomar alcoólico. Uma gota de limãozinho, ó, já cortadinho aqui. Dose homeopática, uma gota de limão, boa. E um salzinho também, ó. Isso, porque ninguém aqui quer ver você com hipertensão dando entrada no hospital. A gente está em 2021, janeiro, pandemia, comendo solto. E aí, diluir, a gente já diluiu muita água. Agora a gente vai agitar. Tem que agitar para a gente diluir. Eu vou pausar aqui, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui, porque são 10 minutos agitando. Beleza, agitado por 10 minutos. Intensamente, vamos servir, né? Saúde. Tchim, tchim. Vamos ver se deu boa. Ah! Porra, ficou forte, hein? Tô... Tô me sentindo muito, muito bem, não, deu. Ficou forte, ficou um pouco forte. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Obrigado.